Fala galera, beleza? Nesse vídeo aí eu vou falar sobre um tema completamente diferente aqui do canal mas é um tema muito importante que tem a ver comigo e talvez com você também que é sobre academias, musculação, muitas pessoas são adeptas à musculação eu já fui adepto à musculação durante muitos anos, tinha um nível bem legal há alguns anos mas de um tempo pra cá eu não faço mais musculação hoje já faço um exercício ao ar livre e muitas pessoas têm seguido esse mesmo caminho do exercício ao ar livre eu tô aqui em Santos, no Quebra Mar, divisa com São Vicente, aqui na ilha Urubuqueçaba essa ilha aqui pertence a Santos também, não tenho certeza deixa nos comentários se você sabe dizer, eu acredito que sim, porque ela tá do lado de Santos aqui a gente tá do lado de Santos, que é o Quebra Mar em Santos e aqui ainda pertence a Santos, até mais ou menos aquele prédiozinho azul lá no fundo, maiorzinho, aqui não dá pra ver daqui chover mais ou menos nessa partezinha aqui ainda é Santos pra cá e pra cá é São Vicente na esquerda então vou falar um pouquinho sobre a academia né, as pessoas hoje, eu tô percebendo muita gente conhecida, né conhecida minha, tô falando isso aí segundo relatos da minha vida não tô generalizando e nem falando que todo mundo tá fazendo a mesma coisa não, mas uma grande parte das pessoas estão sim saindo da academia como vocês vêem, tem muita gente praticando esporte aqui, ó praticando exercícios, tá praticando exercício isso não significa que tá todo mundo saindo da academia não, não tô querendo falar isso mas eu tô percebendo muita gente sim uma boa quantidade de pessoas saindo das academias de musculação pra fazer exercício ao ar livre e eu tenho alguns, né, algumas teorias aí uma opinião sobre esse assunto primeiro, eu acredito que as pessoas estão deixando de treinar em academia primeiro por causa que a musculação ao ar livre né, mesmo com toda a tecnologia hoje das academias de rede né, academias famosas, que eu não vou citar o nome aqui academias fantásticas, que tem tudo equipamentos novos, de última geração mas não tão sendo suficientes pra segurar muita gente né, academia fechada as pessoas talvez acabam cansando de correr sempre ali na esteira fazer o exercício de sempre e acaba preferindo fazer o exercício ao ar livre além de você também não gastar nada isso também pode ser um grande diferencial tá aumentando muito pessoas que tem corrido na rua, né feito aí 10km, que é o que eu faço, né corro 10km, corro 15k até meia maratona eu consigo correr né, tô desafiando aí pra aprender a correr a maratona completa né, os 42, 195 metros até o momento eu corro aí 22, 23k no máximo o máximo que eu consigo mais que isso não então tem muita coisa pela frente é pra treinar tudo isso aí é treinamento e as pessoas têm preferido isso e tem uma outra teoria também que essa daí é uma teoria talvez mais até uma opinião própria mesmo muita gente da da Munda Maromba vai ficar bravo comigo agora mas a academia de musculação além de muita gente ter enjoado da modalidade existe também principalmente essas academias novas aonde tem poucos personagens, né porque a academia é gigante, a academia vai que suporta um exemplo, 200 pessoas aí tem só 5 personal trainer 5 personal não, 5 atendentes, né que o personal trainer é outra coisa o personal trainer é aquele que você vai lá e contrata e paga lá uma uma quantia e ele te ajuda a fazer o seu exercício montar os seus treinos e tudo mais então quando você tem um atendente lá na na unidade da academia uma academia grande é para 200 pessoas por exemplo que tem 5, 6 atendentes é muito pouco principalmente o pessoal mais assim que saiu do sedentarismo faz pouco tempo que não entende nada de treino idosos, né eu vejo muito isso, idosos raramente eu vou numa musculação para fortalecer mesmo, né fortalecer aí região de ombro de tornozelo de joelho principalmente por causa dos treinos de corrida então só para poder fortalecer essa região mesmo e eu faço a musculação hoje mais para esse fim não para fim estético e sim para fins de de saúde vamos dizer então hoje os atendentes não dão conta nessa unidade muita gente acaba ficando a ver navios, né a pessoa ela ela está lá treinando e não sabe às vezes faz o movimento às vezes faz o movimento errado e às vezes o atendente não se atenta atendente não se atenta essa foi boa atendente não consegue se atentar e tudo isso faz com que a pessoa vai desanimando vai ficando desanimada vai perdendo aquela vontade aquele foco e acaba trocando para outra modalidade que é onde vem aí o exercício ao ar livre que acaba crescendo bastante e virou uma nova tendência aí para muita gente principalmente na região litorânea litorânea, né a cidade de Santos aqui é uma cidade que respira muito esporte o exercício físico então as pessoas têm feito muito isso é lógico em Santos tem uma série de academias tem muita academia de sobra mas eu estou sentindo sim muita gente saindo das academias para poder praticar o exercício e ainda mais o cenário é lógico isso acontece no Brasil todo cidades de interior também cidades eu morei recentemente na cidade de interior e era a mesma coisa muita gente praticando o exercício físico ao ar livre mas hoje está ficando mais evidente é muita gente mesmo que tem largado a musculação para poder fazer exercício ao ar livre praticando aí a corrida a corrida é o principal exercício que as pessoas têm feito nesses últimos tempos corrida, caminhada agora mesmo estou vendo um monte de gente aí fazendo caminhada estou aqui no parque do Quebra Mar em Santos é uma área bem bonita e o pessoal tem sim largado a musculação por vários motivos que eu falei anteriormente por não gastar porque essa liberdade por entrar na musculação e achar que você vai ter um diferencial vai ter aquele atendimento personalizado e nem sempre tem nem por culpa da academia é realmente por muita gente para atender e nem sempre o atendente consegue dar conta de tanta gente então tudo isso e além do mais também o emagrecimento que é outra coisa também que chama atenção muita gente entra na musculação não que a musculação não seja boa para o emagrecimento ela é muito boa ela ajuda bastante a musculação é uma atividade incrível mas ela não é a melhor para o emagrecimento o que faz emagrecer mesmo é o bom aeróbico na musculação temos a esteira mas nada melhor que você fazer uma caminhada uma corrida ao ar livre aí ó praia né lugar legal visual bacana isso aí acaba sendo muito importante pra quem quer emagrecer e ter um visual legal pra poder fazer uma caminhada e uma corrida também bom e pra fechar o vídeo né eu tô aqui mais uma vez falando aqui no parque do quebra-mar em santos é um lugar super legal fazer caminhada corrida e é isso que tá chamando a atenção de muita gente largando as academias mais uma vez lembrando que aqui não tem nenhum intuito de desmotivar você fazer musculação ao contrário eu treinei musculação durante muito tempo e é lógico que a musculação é uma atividade muito boa mas a gente não pode negar que muitas pessoas sim estão mudando a atividade física pra parte mais ao ar livre por não pagar nada e também principalmente na minha opinião por causa do atendimento das academias porque você entra na academia e é muito aluno pra pouco atendente e não é à toa vamos descer aqui ó e é muito é muito atendimento pra ser feito com poucos atendentes e as pessoas vão se desmotivando a gente quer mais velho que não entende de treino que precisa do personal pra poder fazer o exercício então isso vai desmotivando sim o pessoal aí que não tem não tem costume de treinar isso daí faz que as pessoas se desmotivem e acabem muitos até param de treinar que isso aí é um grande problema que é o que não pode acontecer que a gente tem que estar em movimento não importa fazendo o que ou migram pra um exercício que nem aí uma caminhada uma corrida na rua não é à toa que tá aumentando muito aí tipos de tênis essas equipes de corrida também aumentam pra caramba em Santos é cheio disso isso daí é devido a procura a procura da galera a correr na rua e pra mim é um exercício incrível é lógico se você puder fazer um fortalecimento uma musculação vale a pena então em nenhum momento eu falei isso aí pra poder desmotivar as pessoas a saírem das academias mas a gente não pode negar sim que tá tendo uma mudança muita gente saindo sim de exercícios aí de musculação pra ir fazer corrida na rua tô percebendo também essa tendência da galera querer ficar mais fina em vez de querer ficar aquele shape gigante né também tem mudado bastante eu digo isso por experiência própria né quando eu treinava aí no auge há uns 10, 12 anos atrás as pessoas tinham um perfil diferente de hoje hoje eu sempre já é um nível mais a galera é um pouco mais fina né é um corpo mais de é um mais fitness antes não o pessoal queria ser mais gigante é um corpo mais denso não sei se eu estou falando alguma besteira mas é minha opinião beleza galera então é isso aí fiz um vídeo aí fazendo uma caminhada né nosso exercício sagrado e mostrando um pouquinho a cidade de Santos e falando sobre esse tema pra mim que é um tema bem importante tá bom até a próxima e valeu